Minha filha, pretendo lhe dar uma casa com tudo dentro, barata, cupim, cobra, rato, com tudo dentro que a pessoa tem direito, até um mocegozinho para dar o grau de noite. Atenção que agora, análise psicológica das músicas baianas, realmente aqui no Carnatão, o que é que tem hoje, hein, galera? Hoje vai ter aqui para você, sexta-feira, dia 5, chiclete com banana. Vamos analisar uma música agora da minha príncipa, Claudinha Leite. Ela vai estar aqui amanhã, sábado, dia 6, mamãe. Claudinha Milk. Não sou a chegada não, mas a bicha é boa. Além dela, além de tipo ar, com água. Vai, bata aí. Duzentos por hora ou algo mais, na velocidade de encontrar você. Pera aí, essa música é Pássaro, de Claudinha Leite. Ela diz o seguinte, duzentos por hora ou algo mais, na velocidade de encontrar você. Você veja que irresponsabilidade uma mulher dessa grávida, buchuda, até lá, duzentos por hora. Tem tempo de perder a cria. É, em tempo de perder a cria, se perder aquele menino, vai ficar me apegando para fazer outro. E é seu, aquele menino. É, do jeito que o seu mole está dizendo também. Você está tão tarado. E agora vamos para as melhores partes que eu acho da música baiana, porque é o seguinte, pessoal, fica criticando que não tem letra, mas se você queria que a pessoa ficasse ouvindo um Chico Buarque, tem que ser uma letra assim que diga uma profundidade, assim, do fundo da alma, do âmago. É verdade. Que coisa bacana, né? É verdade. Meu filho, você está tão romântico. Mamãe, coloque aí uma parte dessa música para a gente analisar a profundidade dessa letra. Olha, dois, a segunda parte é até bonita. Meu Deus, aí está bombastão, já bastou já. Você vê essa pessoa trancada dentro do meio do treletro, o bicho balançando, um bocado de gente batendo na porta, você apear até deixou a sua mulher do lado de fora, o pessoal tudo bem, de olho nela, 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 de olho nela. E o pessoal, nananã, nananã. O que você achou da segunda parte dessa letra? É o Italicense, é muito bom. Eu queria dizer aqui que Anderson, já já eu vou ler aqui a mensagem que ele mandou pelo Orkut, que ele estava na festa e ele não pôde ir no dia do chiclete com banana aqui no Caio Natal. E a namorada dele disse que ia para o chiclete com banana. Ele pediu emprestado a Badai e quando chegou, viu a namorada dele, mas não tinha nada de chiclete, era só com a banana. Não é bicha danada, essa que é boa.